Olá, está no ar o Palco pra Dois, programa que traz o melhor da música brasileira produzida em Mato Grosso. Aqui na sua TV Assembleia, canal 30.1, o canal da cidadania. Lembrando que esse programa é viabilizado com recursos públicos por meio de pregão. A cada semana, dois grandes nomes da nossa música passam pelo palco e vocês ficam por dentro de trajetórias, sonoridades e musicalidades desses artistas. E no programa de hoje, Mutari e Lúcius do Caju. Fala galera, meu nome é André Alves, eu sou vocalista da banda Mutari. A gente está aqui na TV Assembleia para fazer o Palco pra Dois. É mostrar um pouco do nosso som para vocês e com um grande prazer de estar junto com o ícone que é o Lúcius do Caju. Me invadindo a passagem de som aqui de Mutari. Para conversarmos mais com essa galera e entendermos o que vai acontecer a partir de agora no palco, quais as composições, o que vocês escolheram para a gente aqui hoje no palco, André? Hoje a gente escolheu duas músicas que a gente não gravou em uma session que a gente lançou recentemente. Então a gente achou a oportunidade ótima para deixar um registro bacana de duas canções que a gente tem e não tem um registro visual delas. Essa próxima música se chama Obedecer e está no nosso EP de número 1 chamado Mood. Obedecer e está no nosso EP de número 1 Olhando tudo o que passou, só precisam dizer Obedecer e não lutar por tudo o que sonhou em toda a sua vida Tentar, 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 sentir E não dizer que tudo isso se perdeu E não dizer que tudo isso foi em mão Vai ver, é complicado demais Vai ter medo, o que acontece por aqui Sentimentos estorcidos, sonhos e perigo Toda acompanham nunca mais Buscar bem você E não achar nada daquilo que procurei E não fazer nenhum sentido Com o que falei O que me satisfaz Você não tem Vai ver, é complicado demais Vai ter medo, o que acontece por aqui Sentimentos estorcidos, sonhos e perigo Toda acompanham nunca mais E não tem medo, o que acontece por aqui Vai ver, é complicado demais Vai entender o que acontece por aqui Sentimentos estorcidos, sonhos sem perigo Nada acompanha o lugar Olá, sou eu mesmo, Luz do Caju Desde 96 aqui em Cuiabá, mas sou nascido em Cuiabá Alô TV Assembleia, alô Mato Grosso, alô Brasil Tô aqui pra fazer um programa palco pra dois, né? É isso, estamos aqui pra mostrar um pouquinho do showzinho pra vocês Um showzinho básico aí, é isso, palco pra dois, TV Assembleia Lúcius, hoje o que você traz pra gente ouvir Dentro de tantos intérpretes, tantas pessoas que você reverencia no seu dia a dia cantando? Olha, hoje nós vamos homenagear o tremendão aí que perdemos ontem, né? Dia 23, aí foi uma surpresa pra mim E um showzinho aí do estilo rock, raça negra, né? Mas no estilo rock Isso a gente vai mostrar daqui a pouco pra todo mundo Lúcius, e pra quem quiser aproveitar aqui o espaço Quem quiser achar Lúcius do Caju, quem quiser visitar Como é que faz? Rede social, como é que está lá? Então, Instagram Tá como Lúcius Ferreira Eu tenho que mudar pra colocar Lúcius do Caju Você vai acessar lá Lúcius Ferreira, vai achar Vai achar Lúcius Ferreira, Lúcius do Caju Que a partir de agora faz um som pra gente no Palco Pra Dois TV Assembleia, Palco Pra Dois Aqui é Lúcius do Caju, direto do bairro Quilombo Aqui pra vocês com sucesso aqui Mais tocada em meu bar, que mais pede Diana, porque brigamos Pra vocês Quando mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a tua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que eu tenho vontade E ir pra bem longe pra nunca mais te ver Ó meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve ser Ser de alegria Pois eu te amo Tanto Não consigo esquecer das toliças Que você tem nessas horas Tentei, mas não posso É que eu tenho a impressão Que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando Mendo de ficar só E apavora Eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Bora Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve ser Ser de alegria Oh meu amado Estou perdendo Três em vão Este é Cuiabá Este é Lúcio do Caju Este é palco pra dois Este é TV Assembleia Valeu Nós vamos pra um rápido intervalo E já já voltamos com mais música boa aqui no palco Aproveita essa pausa e segue a gente lá nas redes sociais Arroba Assembleia MT Então saia daí que eu volto em instantes Nessas ideias de músicas multares Hora de compor Hora de arranjar Sempre pensando na formação de vocês mesmo Duas guitarras, o baixo, a batera, a voz Outros elementos também podem acontecer Vocês podem utilizar também dos artifícios de pedaleira Como é que funciona? Sempre é aberto A música é um grande campo Pra criar, pra pirar Então a gente usa artifício de pedal Usa artifício Todo tipo de artifício possível Mas dentro também do nosso estilo Que é um estilo mais pesado Um rascore Um som muito mais denso Vamos aproveitar mais um aqui Essa densidade aí Nessa ideia do rock and roll pesado Com essas linguagens Essas vertentes do rock and roll Que é um som mais denso Som mais pesado Mais encorpado Como é que faz a pesquisa do timbre No seu instrumento Nos outros instrumentos Como é que é? Tem uma coisa específica? Você utiliza Região mais grave? A afinação que a gente usa, por exemplo É uma afinação mais grave, né? É... E muitas referências de bandas Que a gente curte Daqui do Brasil mesmo Ou de fora E aí meio que mistura tudo E faz o nosso som, né? E a gente canta em português Mas tem muita influência de bandas de fora Mas que nem eu falei também Muita influência daqui Bandas brasileiras, nacionais Massa Seguimos Aqui Para a bateria Parte rítmica também fica É... A mostra Visível inclusive O baterista no rock and roll Em especial Nas vertentes do rock que vocês trabalham É visível inclusive A performance, né? O corpo O som A forma com que se... Chega mais forte o som Consequentemente a sua performance é maior O desgaste é grande Durante essa performance Essa exibição Acaba nos sentindo Por conta da paixão também E por envolvimento dos arranjos e dos ensaios Sim, o desgaste é grande Mas a vontade de tocar E o amor pela música é maior, né? Passa despercebido nisso aí Pra você, qual a importância dessa? Você tem a noção Do tamanho da importância desse instrumento no rock and roll? Sim, a... Ela, como você disse, é um símbolo, né? Então, acredito que boa parte Da parte expressiva, né? Vai ser das guitarras E a gente tenta Brincar bastante com A questão das guitarras Fazerem coisas diferentes Então É bem divertido O nome dessa música é Mood Ela fala das mudanças que você tem que fazer Para alcançar os objetivos que você quer De mudança pessoal E no mundo Música 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 Nada apagaria tudo aquilo que agora enviou E mesmo assim você achou que poderia acontecer Espero encontrar tudo que aconteceu O dia então, seja então Talvez não seja apenas só a minha opinião O dia então, seja então Talvez não seja apenas só a minha opinião Quando é que a música entrou na tua vida, meu irmão? Acho que desde quando me entendi por gente Quando eu nasci, né? Mas dos cinco, seis eu já conheci as músicas boas Naquela época, né? É, você passa por todas as linguagens musicais E é essa a ideia mesmo, agradar a todo mundo que está disposto Que vai até você para ouvir o teu som? Sim, a todas as tribos, é, agradar a todo mundo Às vezes tem músicas que não me agradam Mas pelo público eu... está tudo ok Você tem algo mais pedido E também algo que você gosta mais de cantar? O que eu gosto mais de cantar é mais nacional, né? Porque em inglês eu sou meio embromêncio Mas nos pedidos mesmo, meu bairro Eu cresci ouvindo músicas antigas Como Abas, músicas internacionais, né? Tanto é que eu mantenho essa tradição até hoje Pelo tempo de bairro que eu tenho Caminhando já para 30 anos, né? E o público, o público grande que eu tenho hoje É o flashback Aí a gente vai ouvir, vamos para o palco Para a gente ouvir a Lúcio do Caju O ícone da cultura matogrossense Cultura popular matogrossense Interpretando vários sucessos aqui Essa figura é incrível Lúcio do Caju Palco pra dois Toca Raul Mais aos roqueiros também Aos malucos beleza Metaxu É pena Que você pense Eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Tras coisas do ar E não pude o meu medo, meu medo da vida Aprendi o segredo 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 da vida Eu não pude o meu medo, meu medo da vida Eu não pude o meu medo, meu medo da vida Porque quando eu jurei Porque quando eu jurei, meu amor Eu traia a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém Nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez Só uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Tras coisas do ar Aprendi o segredo 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 da vida Vendo as pedras que choram Sozinhas no mesmo lugar Eu perdi o meu medo, meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Tras coisas do ar Aprendi o segredo 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 da vida Vendo as pedras que choram Sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham Sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham Sozinhas no mesmo lugar Aí Obrigado E no próximo bloco O encontro entre Mutari E Lúcius do Caju Aqui no Palco pra Dois Não sai daí que eu volto já já Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Palco pra Dois acontecendo Tô aqui na passagem de som De Lúcius do Caju De Mutari Pra falarmos mais Sobre esse encontro A proposta No Palco pra Dois TV Assembleia Trazer o artista Mostrar o trabalho dele E fazer essa interação Tão importante quanto O trabalho de cada um Essa interação Entre artistas E fusão Interação entre linguagens musicais André Como é que vocês receberam Essa notícia Esse desafio E esse prazer Acho eu De dividir o palco Com Lúcius do Caju É o que você falou É um prazer A gente tocar com essa lenda Cuiabana Conheço há muito tempo E pra gente É uma honra A gente tá muito feliz mesmo De estar dividindo o palco Com ele Maravilha Caju E pra você Como é que você recebe Essa proposta Da TV Assembleia De vir Cantar As coisas que você tem Em seu costume Mas em determinado momento Dividir o palco Em especial hoje Com o Tari Rock and Roll Como é que é pra você? Olha pra começar Tô sem palavras Porque nunca cantei Com uma banda tão profissional Como essa Que tô surpreso Desde a hora Que eu pisei aqui Nessa produtora Obrigado mesmo Sem palavras Obrigado mesmo, Raul Nós que agradecemos A TV Assembleia O Palco para Dois Tem a honra De apresentar agora juntos Multari Lúcius do Caju Vamos nessa Essa próxima canção Se chama Tarde Demais E é de uns ícones Dos anos 90 Eu tenho certeza Que você já escutou ela Em algum churrasco Por aí Olha só você O close que me perdi Veja só você Que pena Sei não que duvi Sei não que saber Se fez do meu amor Que pena Hoje é você Que está sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Jogou fora O amor que eu te dei O sonho que eu te sonhei Isso não se faz Quando eu te encontro fora A minha ilusão A louca paixão Ela é demais Que pena 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 Hoje é você Que está sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Salve Lúcios do Caju Viva nós Palco pra dois acontecendo Eu tô aqui com o André Que é o representante porta-voz da Mutare E pra sabermos mais André, terminou o programa Quem tá assistindo a gente quer seguir Quer saber mais, procurar onde achar Hoje a gente tá em todas as redes sociais Facebook, Instagram Nas plataformas de áudio De distribuição, Deezer, Spotify É só colocar Mutare Que você vai encontrar a gente Como se pronuncia mesmo, pode escrever Que vai achar a gente Fácil de achar, então terminou o programa Já aproveita, compartilha, segue Escuta todo o trabalho da Mutare Mas aqui ainda temos muito pra mostrarmos dessa banda A ideia é Seguir fazendo o trabalho autoral Mostrando as composições Os arranjos, as interpretações Paralelo com o que vocês fazem também Referenciando Celebrando outros grandes nomes do rock and roll É, a ideia da Mutare Sempre foi fazer um som autoral Mostrar o que a gente tem O que a gente tem de pensamento O que a gente acredita As nossas vontades E se não fosse pra fazer um som autoral Eu não teria a banda Balco pra dois TV Assembleia Tô aqui com o Lúcius do Caju Pra seguirmos batendo papo E entendendo mais dessa trajetória Desse ícone da cultura popular Batu Grossense Obrigado Lúcius A música Além de trazer Interação com seus clientes Além de te fazer um bem Como Pessoa Levando uma mensagem Sempre divertida Animada Pra todo mundo que está perto de você Ela sempre te apaixonou Sempre mexeu com você No dia a dia Na vida Sim A música faz minha vida Até Tem certas músicas que a gente chora Porque eu já perdi minha mãe Meus pais Então tem músicas que mexem realmente Que a vez Quando eu ouço Mexem comigo profundamente Eu amo a música E essa também é a sua ideia De levar uma mensagem Uma energia boa Emocionar de todas as formas possíveis Quem está lá contigo Sim Não só lá em meu bairro Mas em outros lugares Que eu já cantei também Aqui por exemplo hoje Aqui por exemplo também Eu já vi Senhores que gostam de certas músicas Que Que eu cantei E de repente Saiu do espaço chorando Porque Aquela música mexeu Profundamente com ele A mistura do rock'n'roll Pesado de Mutare Com o pop brega De Lúcius do Caju Confere aí um pouco mais O que rolou nesse grande encontro Alô Tremidão Pra você Vem quente Que eu estou fervem Erasmo Carlos Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar o seu time de campo Que o meu coração é do tamanho de um trem Igual a você Igual a você Eu já peguei Eu já peguei Mais de cem Pode vir quente que eu estou fervendo 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 Pode vir quente que eu estou perdendo Pode vir quente que eu estou Pode vir quente que eu estou perdendo E na próxima semana mais dois grandes nomes da nossa música Eu espero vocês, até lá